Começou a valer na última sexta-feira a nova redução no preço da gasolina nas distribuidoras da Petrobras. Essa é a quarta vez desde julho que a estatal reduz o valor cobrado pelo combustível. A Lohane Castro preparou uma reportagem e a gente vai acompanhar agora. Dessa vez a redução foi de 7% no preço cobrado pela gasolina nas distribuidoras. De acordo com a estatal, o preço cairá de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro. Essa foi a quarta vez consecutiva que a estatal diminuiu o preço do combustível desde julho. Especialistas acreditam que a medida, além de ser uma estratégia política, também é reflexo das commodities internacionais. Quando há esse índice de recessão, o petróleo, digamos assim, ele sente. Por quê? Porque a economia, digamos assim, ela tende a comprar menos. Então a oferta do petróleo, ela tende a cair. Então, se não a procure, então o valor baixa. Então faz com que o valor do petróleo internacionalmente ele caia. E isso pela Petrobras, no caso, ele é repassado também. Tanto quando sobe o preço e quando desce o preço. Porém, não isenta 100% a questão de uma política, talvez uma posição política também. Com a redução do ICMS, por exemplo. O ICMS do Brasil é um dos maiores, contados no mundo, digamos assim. A média entre os estados é de 30%. Então, como uma estratégia para melhorar essa questão, já que até então, antes dessa redução, o petróleo não baixava. Então, para ajudar com relação à questão da diminuição da inflação dentro do país, foi reduzido o ICMS de 30% em média, que aqui no estado de Goiás era uma média de 30%, caindo em cima para 17%. Uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo mostra que os preços da gasolina, do diesel e do etanol voltaram a recuar nos postos de combustíveis na última semana. De acordo com o levantamento, o preço médio do litro da gasolina caiu de R$ 5,40 para R$ 5,25. Esse é o menor valor desde fevereiro do ano passado. O economista acredita que o valor dos combustíveis deve se estabilizar em breve. Possivelmente, então, esse preço futuramente tem de se estabilizar. Então, acredito que através das análises internacionais, com relação até mesmo ao momento internacional dos países, principalmente em Europa e China, que haja uma recessão leve, digamos assim, e que o preço das commodities não tende a variar tanto.